A Bíblia A Bíblia A Bíblia Deixa eu pegar meu batom aqui Meu nome é Reginaldo, mas eu pretendo mudar ele pra Regina Cardi É meu nome atual agora Regina Cardi vem pro nome de Regina Reginaldo, né? Reginaldo Regina E foi o nome que as pessoas já me botaram aí Nem eu quis botar Agora que é Regina Regina Reginaldo É Ginaldo Regina, senão é Regina, tá bom. Espero que eu seja bem sucedido com esse nome. Eu sou modelo fotográfico e espero que uma, sei lá, uma empresa qualquer me convide para fazer algum trabalho que eu irei com um bom curso. Por que você decidiu se vestir de mulher? Veja só, eu desde que nasci, eu já trazia esse tempo de misto e vendeia do meu DNA. Já tem esse gesto comigo. E eu, só agora, é que depois de tanto tempo, que eu já devia ter feito isso há muito tempo, não deu para fazer, porque existia assim um preconceito, não comigo, com o povo, meus parentes, família, mulher, vizinho, camarada, amigo, esse pessoal todinho aqui. Agora eu resolvi mesmo sair fora dessa, deixar de ser oculto e viver a minha vida agora. Agora eu sou eu, quero mudar e ser sempre Regina Cardi. Você acha que Clóidez é um homem, homem, né? Com a garra maiúscula, porque se veste de mulher, se isso é Clóidez, eu sou um deles. Gosto, adoro. Eu não sei botar roupa, uma camiseta de homem eu não boto. Eu boto uma camiseta feminina, eu boto. Um biquíni, um vestido, eu não me acho mais com jeito de botar roupa de homem, não. Eu posso perder a mulher, perder o filho, perder a propriedade, perder a savazena, perder o avião, perder tudo, mas eu não boto mais, não. Eu não gosto de homem, eu não quero saber de homem. Meu negócio é mulher, porque eu sou mulher, mas eu só quero uma mulher que me entenda do jeito que eu sou. Várias pessoas da sua família se afastaram de você, né? Foi, porque eu não sou mais criança, sei o que faço, e eles também não são criança, sabem o que é. Então é um direito que elas têm de viver a vida deles, e eu viver a minha. Você se arrepende de alguma forma? Não, de jeito nenhum. Eu só estou arrependido de que eu devia ter feito isso muito antes. Você sabe o que é ser artista, o que é subir no palco e todo mundo apalá o dia. É isso aí. A emoção é a mesma. Eu, quando eu saio na cidade, as pessoas querem falar comigo, querem pedir autógrafo, querem saber quem sou eu. E eu fico assim, como eu sou, assim, aspirante ainda, né? Então eu acho, assim, uma coisa muito emocionante, muito boa, muito gratificante, pô. É legal. É como você beber uma bebida para ficar feliz. Antes do meu primeiro casamento, eu já vestia. E foi difícil da minha primeira mulher ela saber e ela gostar disso daí. Ela furou minha orelha, ela penteava, fazia sobrancelha minha, ela penteava meu cabelo, ela alisava meu cabelo, ela botava bob no cabelo, ela me ajeitava todinho, me dava uma roupa, uma saia, um vestido, de uma brusa. Quando você viu de primeira ali, você acreditou? Não, não. Não, eu, assim, não tenho sentido nada com isso, não. Você teria coragem de fazer isso? Não, porque nada que é isso. Está aí. Gosto muito daqui, amo essa rua e não sei não, eu vou ficar muito tempo por aqui ainda. Como era? Você entregava água mineral? Como era o seu dia a dia aqui? Eu entregava água de bicicleta, de roupa de mulher, de entrar nos meus clientes, é bom demais, eu adoro. E o pessoal dizia o quê? Nada, ele me assentava normal. E como é que foi a reação dele quando eles viram você vestido de mulher entregando água mineral na casa? Foi boa, foi boa porque eles me convidavam sempre para conversar, para sentar, para jantar, para almoçar. você está bem, está gostando, você está muito bonita, obrigado. Eles perguntavam, mas aí eu dizia para eles a verdade, né, que eu sou homem, eu sou homem e gosto de mulher. O fato de eu vestir roupa de mulher não quer dizer que eu não seja homem, eu sou homem. E me diz uma coisa, como é que é o ambiente aqui? Porque tem o lava-jato, muita gente que não conhecia, como é que era a reação do povo aqui? Começou com uma brincadeira, né, o pessoal achava, não é brincadeira, é brincadeira, isso é só hoje, isso é amanhã, depois isso sai, mas não saiu, não saiu e nem vai sair.